Vamos iniciar agora uma volta com o carro de passeio na pista de Ascurra. Vou tentar passar um pouco do que a gente faz na pista. Passamos aqui a largada. Nesse momento aqui a já famosa curva do I, que é uma curva que a gente vem em terceira marcha, com o carro escorregando a traseira, pé no fundo, dando tração. Aqui já em direção à descida dos Friasacos. Aqui em cima eu coloco a quarta marcha, descendo em quarta, sempre com o pé no fundo. Mais ou menos aqui, terceira marcha, uma cutucada no freio, segunda marcha, começo a apontar a frente para a curva, traseira vai escorregando, tração, tração aqui, abro um pouco para fechar mais aqui na frente, lança a traseira, fechadinho aqui para tentar sair mais reto aqui já na sequência do canavial. Segunda marcha aqui, pé embaixo, terceira marcha, esse aqui é um ponto muito gostoso, um ponto de alta velocidade. Aqui sempre em terceira, vem aqui fechadinho, a traseira dá uma escorregada, a gente corrige, aponta o carro aqui já para a curva do restaurante. Segunda marcha, aponta a frente para a curva, lança bem a traseira, lança bem a traseira, pé no fundo e embaixo, segunda marcha, estica a segunda, sete, sete, quinhentos, quarta marcha, pé embaixo, dá o motor aqui, aqui a gente vem de quarta marcha, tira um fino desse barranco, o carro dá uma flutuada, o giro sobe e volta, pé no fundo aqui, aqui o motor, é um ponto de alta velocidade. Aqui eu ponho terceira marcha, é uma curva perigosíssima essa aqui, porque é uma curva de alta, ela engana muito. De terceira marcha aqui o carro começa a escorregar, essa curva costuma ser lisa. Gobear aqui o passo do ponto, essa curva a gente faz com a traseira de lado, corrija aqui, segunda marcha, bem rapidinho, já aponta, aponta aqui de segunda, de lado, assim, mais ou menos assim, pedal aqui com a força, dá uma trabalhada no volante, para já contornar aqui para a direita, dá uma escorregada, normalmente não é tanto assim, no traçado normal, e aqui a gente sai, força, terceira marcha, vai botar a quarta marcha e vai embora, aqui é o ponto, acho que aquele vídeo que tem maior velocidade, em direção a reta, aqui a linha de chegada, aqui, alta velocidade, chegando aqui na, para fazer a curva do Ike, aqui eu ponho a bandeirada, terceira marcha, uma cutucada no freio, começa a entortar a traseira, traseira entortando aqui, já acelera com a traseira de lado, alta velocidade, vem brincando aqui, vem, 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 e vai embora, e essa foi uma volta na pista de Ascurra, tentando secar a pista aqui, para ver se a gente consegue brincar um pouco a tarde ainda, valeu? Vambora!